Quem conhece Santo Amaro sente logo que há algo diferente quando retorna à cidade. Ruas limpas, asfaltadas, sinalizadas, praças bem cuidadas, prédios públicos conservados. Muitos deles foram reconstruídos, como 5 das 73 escolas da rede municipal de ensino. A educação nunca esteve tão boa aqui na cidade, que foram reconstruídas várias escolas, inclusive daqui de Santo Amaro, daqui da Cepel, José de Oliveira Teixeira, que tem sala, fizeram cozinha, secretaria dos professores. Tem tudo de boa educação por mim, tá maravilhoso. Veja só, veja só vocês vendo pra crer. Melhorias na estrutura, mas também no ensino, com a aquisição de amplo material pedagógico. Nos últimos anos, o município de Santo Amaro vem investindo na melhoria das condições de vida da população. Atraiu diversos programas federais, como o SAMU. O Minha Casa Minha Vida vai garantir moradia para 2.600 famílias santuamarenses. Está sendo construída uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aumentando o atendimento de emergência no município. Mais de 8 milhões e 400 mil reais foram investidos na melhoria da estrutura da saúde de Santo Amaro nos últimos anos. Parte destes recursos, destinado à construção do primeiro hospital municipal, que fica no distrito de Acupe. É um hospital realmente que vem muito a trazer benefícios aqui para a região. Porque além do Acupe, toda a redondeza aqui do Recôncavo vai ser beneficiada com esse hospital. E assim, eu acho que merecíamos, porque os postos de saúde que existiam aqui nessa região não davam conta da quantidade de pessoas que precisavam de auxílio, de socorro. Tive a oportunidade de entrar no hospital. O hospital é muito bem desenvolvido, bem equipado, tem exames. O pessoal vem de fora a fazer os exames, consulta médica, ambulância. O hospital está muito bom. Nota 10 para o hospital Edvaldo Carlos Barreto, situado em Acupe. Em Santo Amaro nós temos uma Santa Casa, que é realmente filantrópica. Em Santo Amaro nós temos um hospital Otávio Pedreira, que é um hospital particular. A maternidade também é filantrópica, não é? Claro, estão precisando melhorar o atendimento. Nós temos aqui um hospital recém construído em Acupe. Essa sim, esse sim, é da prefeitura. E dentro das condições que o hospital tem condições de atender, atende bem. Nunca se investiu tanto em saúde e educação quanto nos últimos anos. São muitas as conquistas para um município com tão poucos recursos. Pobre, economicamente falando, mas rico em cultura e tradições. E uma das principais tradições é a festa de Nossa Senhora da Purificação, comemorada há mais de 150 anos. Santa Mariana se leva o ano todo guardando dinheiro, ansioso, para esse momento, porque é o momento que você chega e encontra amigos que tem 10, 12 anos que você não vê. O lucro para a cidade é bem maior. Restaurantes, hotéis e outros benefícios que tem para a cidade, né? A prefeitura está trabalhando em cima da festa, porque é um dever da prefeitura. Se a prefeitura não fazer festa, Santa Mariana vai ficar todo zangado com ele. A comunidade de Santo Amaro foi beneficiada em vários aspectos. É só uma questão de sensibilidade, para poder perceber todos os benefícios que foram trazidos para aqui. Eu percebo, assim, um orgulho no olhar das pessoas, né? Minha cidade melhorou. Eu percebo isso, sim. Do ponto de vista da minha família, as pessoas, os amigos, os conhecidos também. Santo Amaro preserva sua cultura e tradições, sem deixar de cuidar da saúde, educação e do bem-estar do seu povo. Amaro preserva sua cultura e tradições,